E aí galera, tamo aqui de volta com o câmbio, lembra do câmbio que nós tinha comprado aí e ajeitado então, não tá sobrando tempo galera, deu um mexer aqui, a correria tá grande, o serviço tá demais, graças a Deus, não posso reclamar, o serviço tem bastante, a tampa dele tá ali ó, aí eu tava limpando ele aqui, tirei aqui agora, aí põe aqui a peça, vocês reparem aqui ó, que ó pra vocês verem como é que acaba aqui sem interesse, interessante ó, essa engrenajona aqui é a engrenajona da ré, aí no caso ela vai ré pra cá ó, você puxa pra cá ela engata ré, pra cá você engata primeiro ó, tá engatado primeiro ó, só que tem outra engatada, tem essa aqui ó, que tá engatada, não pode, daí encavala a marcha lá ó, tá vendo? Olha a ré, ó, tá vendo? Engatou a ré, então aqui ó, vamos desengatar, então ó, primeira, segunda, ó, segunda, ó, terceira, certo? E aqui a quarta ó, a quarta é aqui, quarta e quinta, aqui engata a quarta, deixa eu engatá-la aqui ó, olha lá, engatou a quarta ó, olha como é que ele já roda mais ligeiro, aqui é a quinta, aí tem que encaixar os dentinhos dela ali certinho, olha lá, engatou a quinta, tá vendo ó, 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 então tá aí, essa que tá batendo aqui é porque essa engrenagem é solta ó, ó, aí ela fica entrando junto com uma ré, olha lá pra vocês verem aqui, ó, ó, Deu? O que que deu? Tá bom? Ficou bom? Então é isso aí ó, beleza? Então agora eu vou, eu acho que eu vou cortar esse eixo aqui, adaptar um eixo de piloto aqui do Gol, porque eu tenho uma precepada pra isso aqui e comprar embreagem pra pôr nesse trem aqui é muito cara, não compensa, E ali eu vou ter que arrancar essa parte aqui ó, e fazer uma, uma franja pra pôr aqui ó, que não é aquela que tá lá ó, beleza? Ou conforme for, talvez eu faça naquela que tá lá e monta aqui e faça uma franja pra saída do cardan, beleza? Fazendo a precepada aqui pra vocês verem, eu tenho um diferencialzinho do chevette que tá ali e eu vou fazer uma arte, então o diferencial do chevette, Tem o cardanzinho do chevette que tá aqui ó, eu tenho o câmbio do chevette também, mas o câmbio do chevette em vista desse daqui, ele é fraquinho, Então esse câmbio aqui vai ser bem mais ignorante né, vai ser bem mais resistente, bem mais robusta aí, olha a engrenagem dessa primeira, Será que o congiriquim vai conseguir quebrar a engrenagem da primeira? Nem a engrenagem da quarta e quinta, não tem nada a ver com o cara vai tá dando um bambu, beleza? Então é pra força, a força aqui vai ser bem ignorante, aí o diferencialzinho do chevette no próximo vídeo talvez, Eu vou acabar de montar ele aqui, conforme for, eu ainda faço mais vídeo dele aqui ainda, aí depois eu monto aqui, vou fazer isso aqui e vou ajeitar, Vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer essas precepadas aqui, aí eu vou chegar a taca aqui, mas primeiro, Eu vou chamar aqui na roseta aqui, que eu vou montar essa parte da frente, montar essa parte da frente, Tem que tirar ela aqui ó, que ela sai, é só puxar que ela sai, o que trava ela é aquela luva, cadê a luva? Aqui ó, o que trava ele é essa luva aqui ó, com o retentorzinho, aqui vai vir um rolamento, que vai ser aqui no carrosseria da embreagem, Como essa peça aqui é uma peça muito resistente, dá pra cortar ela aqui ó, vou ver a posição dela, que isso aqui vou ter que desmontar mesmo, Aqui, então no caso, dá pra colocar a engrenagem mais ou menos aqui, ver se é onde que vai ficar a engrenagem, Ou se não, fazer a ponta do eixo piloto aqui, a saída dele, e comprar uma embreagem própria pra ele, beleza? Então, agora eu vou ficar por aqui, que ali eu vou idear o que eu vou fazer aqui atrás ainda, Porque também aquela franja ali, ela não tem jeito, se ela tivesse o sistema de cruzeta, mas ela não tem ó, Ó, se ela tivesse o sistema de cruzeta, mas ela não tem, infelizmente, não tem, Não dá pra não adaptar uma cruzeta aqui, nem que fosse uma do Mercedes, mas pera lá, pera aí, Eu tô com outra ideia diferente aqui, dá pra fazer também, dá pra pegar a franja do Mercedes que eu tenho ali, Com a cruzeta, eu também tenho as duas pontas, e adaptar aqui, e depois fazer a redução do cardan, Fica uma cruzeta bem resistente nessa saída, só que lá pra trás vai ficar tudo fraco, Fraco assim, do modo de dizer, né? Beleza? Então eu vou fazer aqui, depois no próximo vídeo eu vou estar mostrando pra vocês, Como é que eu vou idear aqui, como é que eu vou idear aqui.